Sempre movimentada e lotada de pau, sempre movimentada e lotada de gente besta, e é no meio de toda essa bosta, que se encontra a hamburgueria da dona Florinda. E antes de dormir, vai comer um sanduíche de ovo! Está garantinho, mamãe! Papá, já chegou do trabalho, cumprimenta ele! Como pode, né? Trabalhando com quem? Com você, Zivash! Eu tô brincando que a boneca é minha filha e você é meu esposo? Mas eu não tô brincando! Que bosta, hein? E nem sequer aceita... Sanduíche de ovo! Você quer? Sim! Eu sou o César Delgado, eu sou a Baratinha Verde! Olá! Pô, grande chefe! Cara a sua boca! O que é esse negócio aqui? Meio hamburguer de São Paulo! Não interessa pra você, palhaço! Seria melhor que vocês entrassem no couro! Ai, ai, ai! Como vai? Sempre vai! Vão da mãe! Sempre vai! Que aí? Música Onde que eu vou tentar? Aqui, ó! Vamos lá! Sabe daqui, meu! Sabe daqui, mano! Sabe daqui! Isso aqui só... Não dá pra dar absolutamente nada! Então... Deus fora daqui! E é nessa região que o pau partiu em uma viagem pessoal rumo ao sonho de ter um verdadeiro pau! francês! Talvez você não me conheça! Prazer! Sou o Meirelles! Aquele cara que os governos chamam para resolver problemas que eles não sabem a solução! Eu sempre gostei de comer bem e tomar bom vinho! Quando eu entrei aqui no Savá, não tinha nenhuma experiência no ramo gastronômico! E senti que realmente eu teria sucesso aqui dentro! Chamo Meirelles presidente! Veja a hora de acabar com isso! Os! Virar chef da máfia! Eu não curtia isso! Eu trabalhava pela maconha! Vem! Som as tuas! Ai! Que fracass! Vem! 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 Que fracass! Vem! Vem! Que fracass! Sua, sua! Que fracass! Vem! Eu não conheço! Vem!